Nesta manhã de terça-feira, a Laura de Freitas amanheceu em clima de festa. São 411 anos de história e devoção do município. E na data oficial da celebração de Santo Amaro, a Missa Campal tomou conta da Praça da Matriz. Mesmo com a igreja em reforma, os fiéis lotaram a estrutura criada para a celebração da missa. E nem a chuva foi capaz de desanimar o público que cantou e se emocionou com o sermão do Bispo Auxiliar Dom Estevam. A missa, este ano, foi mais emocionante ainda. Além de ter sido celebrada por Dom Estevam, teve a surpresa da vinda do Padre Jurassi. Mesmo sendo pároco da cidade, ele estava na UTI ontem. Então ninguém esperava que ele viesse, mesmo saindo da UTI. E ele, pela sua devoção, pelo seu compromisso, ele veio da UTI diretamente para participar ontem à noite da missa e hoje pela manhã. A prefeita ressalta ainda a importância de termos no município uma das igrejas mais antigas do Brasil. Acima de tudo, agradecer por toda essa confraternização que a igreja faz pela passagem dos 411 anos da Igreja Matriz, que tem a história de Lauro de Freitas, de Santo Amaro de Pitanga, que é a origem de Lauro de Freitas. Portanto, a história do município se confunde com a história da igreja e é uma das igrejas mais antigas do Brasil e da Bahia. Portanto, para nós é um motivo de muita honra poder estar numa cidade que é abençoada por Santo Amaro e aqui, Santo Amaro de Pitanga. Padre Jurassi, responsável pela paróquia desde 2012, ressalta a tradição da festa, que é a mais antiga da cidade. São 411 anos da existência da nossa paróquia e tudo nessa cidade nasceu em torno de Santo Amaro. Por isso que essa festa é uma das mais belas e mais bonitas da cidade. É o acontecimento mais antigo registrado nos nossos arquivos. Então, por isso, a festa de Santo Amaro, que traz esses 411 anos, o grande tema, o desde 1608, unidos pelo Evangelho, é motivo da nossa unidade. Sem olhar raça nem cor. E os festejos não param por aí. Na Praça da Matriz, a partir das 19 horas, Lauro de Freitas poderá cantar e dançar ao som do padre Alessandro Campos. Foi uma semana inteira de festa e concretiza hoje com o show de Padre Alessandro. Venham, venham todos. A festa é de paz, como tem sido todas as festas de Lauro de Freitas. E muito alegre, muito divertida e está faltando só você aqui. Venha lá de noite. A partir das 19 horas, todo mundo junto aqui. Vem, Jesus, a santa humanidade. Vem, mostra a voz sobre o triunfar. Oh, Santo Amaro, meu protetor. Pegue-te a trilha. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto